Olá, você que se liga na TV Portal Correio, o nosso bate-papo de hoje é com o médico dermatologista Otávio Sérgio Lopes. Seja bem-vindo, doutor. Prazer em tê-lo aqui na TV Portal Correio. Muito obrigado, eu que agradeço a satisfação, Otávio. Com a oportunidade do verão, a gente sabe que algumas doenças de perna também têm uma maior incidência. Qual o cuidado especial que as pessoas devem ter nessa fase do ano? Olha, o verão ali se caracteriza por, né, todo mundo sabe, por um aumento da temperatura. E aqui na região do Nordeste, além da temperatura, nós temos também o aumento da umidade, o que também contribui com certos tipos de doença. A temperatura, a radiação solar, contribui com o envelhecimento, com os riscos de câncer de pele, com as queimaduras solares, que podem ser muito graves, inclusive. E também as doenças infecciosas dessa época, principalmente as mucoses, as infecções bacterianas, porque a gente está mais exposto às atividades de lazer nos balneários. Então, esses cuidados devem ser voltados para esses tipos de comprometimento. Existem vários produtos no mercado, protetores solares, com um fator de proteção até 60, 70, inclusive 100. Qual seria o fator recomendado para que as pessoas se sintam seguras? Olha, esses fatores, a gente é obrigado ao tipo de pele. Pacientes com pele muito branca, ou seja, são aqueles pacientes que eles se queimam com uma facilidade muito grande e não se broseiam nunca. Esses precisam de protetores solares acima de 30 sempre. E deveria se usar até diariamente, sobretudo no rosto. Já os pacientes de pele mais escuras, aqueles pacientes que se queimam muito dificilmente, mas se broseiam de forma fácil, esses podem se dar ao luxo de usar protetores entre 15 e 30. Mas o ideal é quando a radiação solar que a gente vai tomar for maior do que 15 minutos, a gente tem a ideia de usar protetores solares também altos. Agora, Doutor Otávio, o mercado, como a gente já citou aqui, ele oferece vários produtos, exemplo de chapéus, camisas e protetoras, que inclusive já vêm com um fator de proteção em sua composição. posição. Esses produtos teriam, assim, uma validade para que a pessoa possa usar com segurança? Tem. As camisas de proteção, os bonés, eles têm validade, sim. Em torno de um ano ou até cinco lavagens durante o ano. Um cuidado que devemos ter também com as crianças, né? A partir de que idade as crianças podem tomar um som de forma mais ostensiva na praia e de que maneira protegi-las, né? Já que algumas recém-nascidas não podem usar o protetor. É, a criança só deve tomar radiação solar depois dos seis meses de idade. Muito cuidado com as crianças. E a radiação solar muito curta, antes das nove horas da manhã, por períodos também curtos. Ele não deve exceder mais do que alguns minutos. Sob pena de a gente provocar uma queimadura solar grave nas crianças. As crianças, elas têm uma sensibilidade muito maior à radiação solar. E podem ter consequências gravíssimas, inclusive com risco de morte. Porque a gente pode provocar uma queimadura solar de segundo grau em todo o corpo da criança.